Olá sejam bem-vindos ao canal informativo raças bovinas e a mais um vídeo deixe um joinha que já vai começar e se você for novo por aqui está convidado a inscrever se ativar o sino das notificações e receberá vídeos novos normalmente às 18 horas comente deixe o seu pedido de vídeo e compartilhe se você puder o penc alta reviste nasceu no dia 15 de julho de 2016 registro na genealogia a frente o pai montrose jet te registro a frente a mãe mr wilcom rio tango registro a frente alta reviste é de criação do programa pen controlado pela alta genéticas reprodutor que teve sêmen coletado na alta genéticas de pelagem preta na sua maioria de ótima estatura e a estrutura corporal o satura forte bons aprumos ótima abertura peitoral excelente capacidade respiratória digestória com narinas dilatadas olhos salientes perfil de crânio subcôncavo marrafa um pouco alongada pescoço refinado e de bons ligamentos linha de dorso lombar plana assim como sua garupa que é larga e comprida excelente perímetro torácico costelas bem arqueadas espaçadas e longas flanco ou vazio profundo aparelho reprodutor curto e bem posicionado a alta reviste imprime estatura mediana força e forma leiteira profundidade corporal largura de uble anterior e posterior tetos curtos boa opção para cruzamento em todas as raças leiteiras por apresentar boa facilidade de parto no nascimento de suas filhas possui um pedigree de alta confiança leiteira composto por animais de grande destaque em produção leiteira mundial o seu pai montrós jet está com um pt a leite de 1183 libras e 99% de curasse e um tpi que é o desempenho total nas provas de 2097 libras de acordo com a cdcb e hilton association americana em 2022 na sua linha materna rui o tango vaca que possui lactação máxima doador de 30 mil 450 libras de leite em 365 dias doadora de pelagem preta na sua maioria bem que alta revista está com habilidade prevista de transmissão leiteira o pt a de 2025 libras e 98 por cento de confiabilidade mérito positivo para gordura proteína e queijo com base em 1257 filhas avaliadas em 179 fazendas o desempenho total nas provas está em 2353 libras de acordo com associação americana americana em 2022 é genotipado a 2 a 2 para beta caseína código da proteína do leite que indica redução significativa alergias e melhor digestão no organismo excelentes características que podem ser transmitidas as suas filhas um forte abraço a todos os inscritos fiquem com deus e até o próximo vídeo